Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 7 a 14 de maio de 2023, oração dos pretos velhos para vencer todas as demandas da sua vida, amém. Intenções 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 e para sempre. Assim seja, amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.